Foi onde não tinha ninguém do Botafogo, né? Voltou ali pro Marcelo Cordeiro, depois Lúcio Flávio. Falta marcada. Uma falta em cima do Lúcio Flávio. O Abtro Gutenberg de Paula Fonseca marcou, aí o lance, ó. Foi falta, o Renato Abreu não tem o que reclamar, ele vai no 4 minutos. Aí o lance. E ele vai e pega ali com a perna direita, na perna esquerda do Lúcio Flávio. A lembrança dessa falta, o próprio Lúcio Flávio, né? Preocupação aí pro Marcelo Lomba, que vai posicionar a barreira. Um pouquinho mais pra esquerda, ficou ok. E o Lúcio Flávio ajeita ali com todo carinho. Tem o Marcelo Cordeiro também pra bater. E o Túlio Souza também. Muitos jogadores do Flamengo ali na barreira, hein? Jogadores do Botafogo também. Isso atrapalha, né? A visão lá do Marcelo Lomba. Já autorizou o Gutenberg Fonseca. Túlio Souza, Lúcio Flávio, Marcelo Cordeiro. Vamos ver a cobrança. Vai Lúcio Flávio, perna direita, bateu, colocado! Gol! Gol! O do Botafogo! Lúcio Flávio, cabeça número 10! Que linda cobrança de falta! Cobrança perfeita, passa pela barreira, toca no travessão e vai pra rede! É a bola indefensável pro goleiro. O Lomba ficou longe da bola. Botafogo na primeira finalização, balança a rede. 36 minutos do primeiro tempo. 1 para o Botafogo, 0 para o Flamengo. O Flamengo finalizou 8 vezes, chegou mais. Mas não teve consistência. Botafogo no lance de bola parada. Uma falta magistralmente. O Flamengo finalizou 8 vezes, chegou mais.